Eu não posso esquecer Tirar você de mim Nos meus olhos dá pra ver Que te amo tanto assim Não pensei que esse amor Pudesse me machucar E uma lágrima que cair Hoje aqui nos olhos me Baby Te amo e te quero Eu sempre te espero Mas você não vem pra mim Baby Eu sempre te chamo Eu grito o seu nome Mas você não vem pra mim Baby Te amo e te quero Eu sempre te espero Mas você não vem pra mim Baby Baby Eu sempre te chamo Te amo e te chamo Eu grito o seu nome Mas você não vem pra mim Quando sonho com você Eu não quero acordar Deixe o sono Deixe o sono Me levar Para estar nos braços Seus Não pensei que esse amor Pudesse me machucar E uma lágrima que cair Hoje aqui nos olhos me Hoje aqui nos olhos teus Baby Baby Te amo e te quero Te quero Eu sempre te espero Mas você não vem pra mim Baby 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 Eu sempre te chamo Te chamo Eu grito o seu nome Mas você não vem pra mim Voando na minha imaginação Vou navegar no teu rio mar Passando em lindas praias Te busquei E pensei no teu lindo olhar Tuas riquezas tão profundas Me apaixonei Me apaixonei Para Cidade linda Teus encantos Eu vou buscar Levar você Ao infinito Ao infinito Da emoção Cruzar o chão Azul do céu E voar junto Do coração Levar você Ao infinito Ao infinito Da emoção Vou relembrar O povo dos irmãos E cantar esta linda canção Cidade calor Veste sol no verão Mulheres, amigos, amor, sedução Cidade calor Cidade calor Veste sol no verão Mulheres, amigos, amor, sedução Boando na minha imaginação Vou navegar no teu rio-mar Passando em lindas praias de busqueira Fiquei sem no teu lindo olhar Tuas riquezas tão profundas Me apaixonei, me apaixonei para Cidade linda, teus encantos eu vou buscar Levar você ao infinito Ao infinito da emoção Cruzar o chão azul do céu E voar junto do coração Levar você ao infinito Ao infinito da emoção Vou relembrar pouco de nós E cantar esta linda canção Cidade calor, festa e sol no verão Mulheres, amigos, amor, sedução Cidade calor, festa e sol no verão Mulheres, amigos, amor, sedução Cidade calor, festa e sol no verão Mulheres, amigos, amor, festa e sol no verão Querem saber Querem saber do seu amor Quanto a saudade estou sentindo Sentindo, sentindo falta de você Hoje me resta só lembrança das carícias Dos carinhos, loucos de prazer Noite vivida e acordadas No princípio o sentimento que eu quero saber Será que já me esqueceu? Será que já me esqueceu? Pois ainda não me escreveu Será que um dia vai voltar? Pois estou sempre a esperar Esperar, esperar, esperar Voltar, amor Lembro dos momentos que passamos Juntos nós sonhamos e amamos Fique um dia, nunca irá mudar Um amor eterno pra nunca acabar Volta, amor, volta, meu amor Estou sozinho, precisando de você Volta, amor, volta, amor Volta, meu amor Estou sozinho, à procura de carinho Lembro dos momentos que passamos Juntos nós sonhamos e amamos E que um dia, nunca irá mudar Um amor eterno pra nunca acabar Volta, amor, volta, amor Volta, meu amor Estou sozinho, precisando de você Volta, amor, volta, amor Volta, amor, volta, amor Volta, amor, volta, amor Volta, amor, estou sozinho, à procura de carinho Lela, amor, estou sozinho, à procura de carinho Lela, amor, estou sozinho, à procura de carinho Há muito tempo que eu estou aqui Esperando você Esperando você pra conversar Quero te dizer Eu bem que sem você não dá Não dá para continuar Porque você não vem logo e diz Que só você me faz feliz E só você me faz feliz Porque você existe Em maltrata a minha paixão Eu que perdi o teu perdão Eu não suporto a solidão E bati o meu peito E bati o meu peito e o coração E bati o meu peito Não dá para continuar Há muito tempo que eu estou aqui Esperando você pra conversar Quero te dizer, meu bem, que sem você não dá Não dá para continuar Por que você não vem lá e diz que só você me faz feliz? Por que você insiste em maltratar minha paixão? Eu vim pedir o teu perdão, eu não suporto a solidão Invade o meu peito e machuca o coração Por que você não vem lá e diz que só você me faz feliz? Por que você insiste em maltratar minha paixão? Eu vim pedir o teu perdão, eu não suporto a solidão Invade o meu peito e machuca o coração Ei amor, onde é que você está? O que foi que aconteceu? Depois da festa você desapareceu sem me dar motivo algum Não merecia, simplesmente te queria Foi muito bom o que rolou entre nós dois Nunca pensei que fosse acabar Mas gatinha, eu quero te encontrar pra falar que te amo Não posso viver sem você Vamos se encontrar, se abraçar, se beijar, se amar, se curtir Enfim, se divertir Eu só quero amar, amor Só love com você até o dia amanhecer Eu só quero amar, amor Só love com você até o dia amanhecer Foi lindo demais, não quero te perder Eu sinto o gato que nasci pra você Telefona, me liga, me explique, eu quero saber Aonde você está? Não me faça mais chorar Volta para mim Eu te prometo, amor, sem fim Foi lindo demais, não quero te perder Eu sinto o gato que nasci pra você Telefona, me liga, me explique, eu quero saber Aonde você está? Não me faça mais chorar Volta para mim Eu te prometo, amor, sem fim Eu só quero amar, amor Só love com você até o dia amanhecer Eu só quero amar, amor Só love com você até o dia amanhecer Foi muito bom o que rolou entre nós dois Nunca pensei que fosse acabar Mas gatinha, eu quero te encontrar pra falar que te amo Não posso viver sem você Vamos se encontrar, se abraçar, se beijar, se amar, se curtir Enfim, se divertir Foi lindo demais, não quero te perder Eu sinto o gato que nasci pra você Telefona, me liga, me explique, eu quero saber Aonde você está? Não me faça mais chorar Volta para mim Eu te prometo, amor, sem fim Eu só quero amar, amor Só love com você até o dia amanhecer Eu só quero amar, amor Só love com você até o dia amanhecer Eu só quero amar, amor Só love com você até o dia amanhecer Eu só quero amar, amor Só love com você até o dia amanhecer Eu só quero amar, amor Só love com você Na boca Estão as marcas desse nosso amor As marcas de um beijo molhado de verão Em meu corpo Ainda resta o calor do seu suor Crio provoca o sentimento olhar Não deixe o mundo no segundo Mudar a direção dessa paixão Falta, esqueça o que aconteceu Entre você e eu O amor é mais fino Por um cheio de pecado E que do meu lado O amor nos faz viver Falta, esqueça o que aconteceu Falta, esqueça o que aconteceu Entre você e eu O amor é mais fino Por um cheio de pecado E que do meu lado O amor nos faz viver Não deixe o mundo no segundo Voltar à direção dessa paixão Falta a esquecer o que aconteceu Entre você e eu O amor é macio Puro e cheio de pecado E que do meu lado O amor nos faz viver Falta a esquecer o que aconteceu Entre você e eu O amor é macio Puro e cheio de pecado E que do meu lado O amor nos faz viver 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 A vida passa sem você Tô suportando te ver Os teus carinhos Me fizeram também O teu calor Me aquecia do frio Era amor Eu sentia por você Era amor Dentro do meu coração Era amor Eu sentia por você Era amor Dentro do meu coração Amor Tudo que eu queria Era ficar com você És minha estrela guia Nem um dia sem te ver Quando penso em ti Viajo na emoção Porque você periu O meu pobre coração Amar é bom Quando se é porra escondido Sinceramente O teu amor foi mais bandido Agora está sozinha Nesta solidão Porque você periu O meu pobre coração Era amor Que eu sentia Por você Era amor Dentro do meu coração Era amor Que eu sentia Por você Era amor Dentro do meu coração Amor Tudo que eu queria Era ficar com você És minha estrela guia Nem um dia sem te ver Quando penso em ti Viajo na emoção Porque você periu O meu pobre coração Amar é bom Quando se é porra escondido Sinceramente O teu amor foi mais bandido Agora está sozinha Agora está sozinha Nesta solidão Porque você periu O meu pobre coração Era amor Era amor Que eu sentia Por você Era amor Dentro do meu coração Era amor Que eu sentia Por você Era amor Dentro do meu coração Era amor Que eu sentia Por você Se eu for lembrar Dos beijos Que eu te dei Se eu for lembrar De tudo o que passou Meu coração Vai palpitar Meu corpo Vai estremecer E as lágrimas Não param De cair Deixa a boca Leve e solta A magia do amor Vai te envolver Feche os olhos Segure em minha mão Libere como eu prego O fogo do seu coração O amor é lindo Que é tão bem-vindo Quando os corpos Se encontram Sem temor algum E nessa viagem Vou te amar E não há um livro Pra contar Nossa história de amor Nossa obra-prima É tanta paixão Pra dissolver Me dê um minuto Com você Minha doce mina Lá vem Você vai ver Deixa a boca Leve e solta A magia do amor Vai te envolver Vai te envolver Feche os olhos Segure em minha cama Me pere como eu prego O fogo do seu coração O amor é lindo E é tão bem-vindo Quando os corpos Quando os corpos Quando os corpos se encontram Vem Minha doce mina Minha doce mina Vem Você vai ver Minha doce mina Vem Você vai e vê Minha doce mina A saudade, o desejo que ficou O sorriso, o teu cheiro e esta dor O amor é sempre assim, quando se perde é que se dá valor Dá valor Preciso te encontrar pra dizer o quanto eu sofri Eu sofri Quem ama perdoa, perdoa esse grande amor Quem ama perdoa, perdoa esse grande amor No erro aprendi Que a minha vida é você Então vem, 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 vem pra mim Pois sei que me amas Eu sei que te amo Então vem, 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 vem pra mim Pois sei que me amas Manda para a penal A saudade, o desejo que ficou O sorriso, o teu cheiro e esta dor O amor é sempre assim, quando se perde é que se dá valor Dá valor Preciso te encontrar pra dizer o quanto eu sofri Eu sofri Quem ama perdoa, perdoa esse grande amor Esse grande amor Quem ama perdoa, perdoa esse grande amor Então vem, 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 vem pra mim Pois sei que me amas Eu sei que te amo Então vem, 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 vem pra mim Pois sei que me amas Eu sei que te amo Então vem, 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 vem pra mim Pois sei que me amas Eu sei que te amo Então vem, 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 vem pra mim Pois sei que me amas Eu sei que te amo Então vem, 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 vem pra mim Ei, amor Volta pro meu lado Não consigo me ver sem você Estou apaixonada Vamos começar de novo Nosso amor Volta pra tua mina Satisfaz os meus desejos Me enche de beijos Faz sombrio meu coração É você É você Que ilumina o meu viver Só você Que me dá prazer Troca por você Amor Tira esse disfarce Que não te leva a nada Sei que você me ama Sou eternamente apaixonada Volta pra tua mina Volta pra tua mina Satisfaz os meus desejos Me enche de beijos Faz sombrio meu coração É você É você Que ilumina o meu viver Só você Que me dá prazer Louca por você Louca por você Amor Louca por você Amor Louca por você Amor Sei amor Não vai me abandonar Você e eu Aqui nesse lugar Sei amor Não vai me abandonar Você e eu Aqui nesse lugar Da emoção A ilusão O amor Nasceu entre nós Foi tão bom Aquele nossos beijos Beijos Deixa eu te amar Beijos Beijos Sob a luz do ar Na emoção Dos nossos beijos Beijos Deixa eu te amar Sei que sem você Não sou capaz De viver Sem amor Não vá me abandonar Você e eu aqui nesse lugar A emoção, a ilusão, o amor Nasceu entre nós, foi tão bom Aquele em nossos beijos, beijos Deixa eu te amar Beijos, beijos Sob a luz do luar Na emoção dos nossos beijos, beijos Deixa eu te amar Sei que sem você não sou capaz de viver Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Onde você estiver Onde você for Serei sua companhia Por um tempo que passou Coração apaixonado Faz algo que não quer fazer não Você pode estar entre amigos Alguém do seu minha visão não me ar Qual vai a do teu amor Que não consegue superar A perda desse amor Apaixonado Tá desligado Não ligar pra nada Porque não volta para mim Apaixonado Tá desligado Não ligar pra nada Porque não volta para mim Se a felicidade está em volta para mim Se a felicidade está em volta de você Por que não esquece tudo Vem logo me ver Lembra do passado Quando estávamos juntos Você me dizia que pra você Eu era tudo Tudo, tudo, tudo Apaixonado Tá desligado Não ligar pra nada Porque não volta para mim Apaixonado Tá desligado Não ligar pra nada Porque não volta para mim E volta para mim E volta para mim E volta para a perna Se você for Esperei sua companhia Por um tempo que passou Agora sou apaixonado Mas algo que não quer fazer não Você pode estar entre amigos Alguém sem minha fisionomia Alguém sem minha fisionomia Alguém sem minha fisionomia Qual vai a do teu amor Que não consegue superar A perna desse amor Apaixonado Apaixonado Tá desligado Não ligar pra nada Porque não volta para mim Apaixonado Tá desligado Não ligar pra nada Porque não volta para não volta para não volta para não volta para mim Não ligar pra nada Oitocão Apaixonado Tá desligado Não ligar pra nada Porque não volta para mim Apaixonado Tá desligado Não ligar pra nada Por que não falta para mim Apaixonar